Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá achando que vai completar suas tarefas e viver feliz para sempre? Nunca mais morrerá. O homem com quem escolheu negociar é perigoso, bicho. Agora, vamos. O norte não é repleto de surpresas. Tá achando que vai completar suas tarefas e viver feliz para sempre? Você pode ser incrível e ser exalto quando uma peste está. Um bruxo logo será enterrado. Tchau! Tchau! Tá achando que vai completar pelas tarefas e perseguindo para sempre! E então? Quanto tempo vale fazer? Tão sem filhos e sem sal. Pegar pedra na estrada. Tchau! O homem com quem escolheu negociar é perigoso. Tão sem filhos e sem sal. Quanto uma pedra é na estrada. Tchau! 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 Adeus O que? Venceu a calma? Morte Adeus O homem com quem escolheu me possui as coisas Tão sem vida e sem sal Quanto uma pedra nas trastas Tá achando que vai completar suas tarefas e viver feliz para sempre? Tão sem vida e sem sal Quanto uma pedra nas trastas Tá achando que vai completar suas tarefas e viver feliz para sempre? A morte não é que ele leva Tá achando que vai completar suas tarefas e viver feliz para sempre? Tchau! 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 Tchau!